E aí 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 De novo manito Esse cara tá aqui Ai que velho laranja E aí 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 Ele está indo para o outro lado Esse é Ele está indo Ele está indo para o outro lado Ele está matando Fala de cima Fala de cima Ah, não cheveu, ele não tem o marco Tchau 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 FILE FILE Tchau Deploying decoy O que você joga isso aqui? O que você joga isso aqui? Eu pego a extração, eu não sei se eu vim mirar Eu pego o tambor Não, eu pego a extração Eu pego, pego, pego Eu pego, pego Eu pego Defusing. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. You have to kill the next door. I see nothing else. The fire just left. Remember, this isn't the killer house anymore. Cause this is real life. It's engineering. Throwing a grenade. Throwing smoke. Smoke. Eu acho que vai derrubar, eu acho que vai derrubar Velho Boa assada Tá, como assim já tá no mercado, mano? Caralho, louco Beleza Caralho 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 Eu acho que a gente vai derrubar O que é isso? 1 atrapa 1 atrapa Ah, boluda, mas porquê demoram tanto? O que é isso? 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 O que é? 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 Eu não liguei, não liguei, mano Estão quatro, galera Não tem nada, não tem nenhum Bombe foi defuso, os terroristas ganham! Let's go, victory quiz! O que é isso? O E FIER! 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 Terrorists win! Let's go! Let's go! Throwing a decoy! Smoke! Smoke! Crashback! Molotov! Smoke! Burn! Do you know? Nooo! Fuck off! Oh my god! Oh my god! Don't kill me! Don't kill me! Come on! Come on! Come on! Come on! I'm throwing smoke! I'm throwing smoke! Grenade! I'm throwing smoke! Oh my god! I'm throwing flashback! I'm throwing smoke! I'm throwing smoke! I'm throwing you! I'm throwing rook that many小時! I'm throwing up wherever they feel what happened! He has got us over there! Ooo, головu clean! I'm throwing it to our left. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 during the chính A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau. Cadê? Que preguiça, cara. Tchau. 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 Douclassé. Ah, por que? Ah, por que? Caralho! E aí 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 E aí